Fala galera, eu sou o Felipe e eu sou o Bruno e nós somos o RUÉ BROTHERS! Se você tem alguma zoela, cara, se tem alguma ideia, manda pra gente, escreve aqui nos comentários que a gente vai zoar aqui em São Paulo, beleza? É nóis, rapaziada! Oi, pera só, pera só um pouquinho. Oi, tá livre, irmão? VIVA A LIBERDADE! VIVA A LIBERDADE! Oi, tudo bom? Posso falar um minuto? Pergunta pra você? Pergunta se você pode beijar o urubuzão aqui? Não, obrigado. Ah, vou procurar carnícia em outro lugar então, beleza, obrigado. Ah! 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 Obrigado. Obrigado. Beleza. Tá bom. Opa. O senhor sabe onde... Eu não sei se é a mesma coisa. Onde eu pego o Uber. O ponto de Uber, o pessoal falou. O ponto de Uber. Pra pegar Uber. É, só ligar pra ele. Ligar pra ele? Não passa assim, é isso? O pessoal tá com cuidado comigo? Não, claro que não. Por quê? Não, o pessoal... O pessoal tá me falando pra pegar Uber. Aquele solário que tem ar-condicionado, tem água, tem bala, um monte de coisa. Deve ter pão com sanduíche. Deve ter com tudo lá, né? Sanduíche? Não. Não, é aquele solário que Uber é melhor. É mais confiável. Tá errado? Pô, vocês tão me colocando em rascada? Ele tá certo, é mais confiável. Só que a Uber, ele não tem cadastro e nós somos credenciados. Ó, você ouviu? Ele falou que é ilegal. É ilegal? Não, pô. Não, claro que não. Nossa, o rapaz tá me xingando. O que vocês fizeram? Pô, vocês querem me ferrar mesmo, hein, meu? Pera, só um pouquinho. Só um pouquinho. Onde que é a festa de Halloween? Que eu não... Você não é de Halloween? Não, é carnaval. Ah, é carnaval. Desculpa, a gente liga. É carnaval, mano. É carnaval, Halloween já foi, pô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.